Há pouco nós falávamos a respeito da colheita dos cooperados da Coaxopé e vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para quem está com essa atividade nos campos em todas as áreas produtoras do país. Quem fala sobre o tema é Nadiara Pereira. Ao longo dos próximos dias o tempo seco continua beneficiando as atividades de colheita e secagem dos grãos de café na maior parte das áreas produtoras. Teremos até um declínio da temperatura, especialmente no próximo final de semana, só que não há risco para geadas em áreas produtoras. Ao longo desses próximos cinco dias vai voltar a chover aqui no extremo sul do Brasil e a chuva até se espalha pela faixa leste entre o Paraná e partes do sudeste, mas a chuva não deve chegar nas principais áreas produtoras de café, do norte paranaense de São Paulo e Minas Gerais e do Espírito Santo. No estado de Rondônia e também no interior da Bahia a previsão é de tempo mais seco, então as atividades de colheita devem avançar bem neste período. No decorrer do segundo período, entre os dias 4 e 8 do mês de julho, deve voltar a chover de forma mais abrangente sobre o sul do Brasil, então essa chuva pode atingir de forma muito isolada algumas áreas produtoras do estado paranaense. E também chove neste período sobre o estado capixaba, em alguns momentos a chuva pode atrapalhar a colheita e secagem de grãos no estado. Agora sobre o interior do sudeste, no estado de Rondônia e no interior da Bahia, o tempo seco continua predominando. E não tem previsão de chuva nestas áreas, pelo menos até o dia 13 do mês de julho. A chuva continua mais concentrada no extremo sul do Brasil, também no extremo norte, áreas litorâneas do nordeste e mais uma vez chove sobre o Espírito Santo. Apesar do volume de água não ser tão expressivo no interior capixaba, as pancadas serão frequentes. Então em alguns momentos, mais uma vez, essa chuva e o excesso de umidade pode trazer problemas para as atividades de colheita e secagem dos grãos de café. Nas demais regiões, as atividades devem avançar bem ao longo dos próximos 15 dias.